Olá pessoal, olha o que eu achei aqui o Sem Querer, aqui no Rolante, naquela localidade da Glória. Eu vim olhar a chácara que eu já anuncio, bem na frente dessa, uma chacrinha que eu tenho aqui da Jabuticabos. E bem pertinho na frente estava essa linda chacrinha aqui. Eu fui olhar e está vendo, gente, toda arrumadinha, com a terra planagem feita. Aqui, ó, tudo prontinho para construir. Ali embaixo, tudo gramado, tudo verdinho, olha aqui, ó, que coisa linda, gente, linda mesmo. Mais ou menos 8 mil metros quadrados, luz na frente, água encanada. Lá embaixo tem um matinho com sombra bacana. Estou com pouco tempo agora, mas já dá para ter uma boa ideia. Se você quer algo bacana assim, com um precinho bom, o preço eu vou colocar no título do vídeo e na descrição, gente. Ó, terra planagem feita aqui, outra aqui em cima, arvoredinha ali, arvores ali. Lá embaixo, mais um matinho, gramado bacana, limpinho. Olha a vista bonita ali do lado, ó. Lugar alto, vista linda de longe, ó. Barulho só do quero-quero. Que legal, né? Uma bela tacareira na frente, rede elétrica, água encanada na frente. Aqui na Glória, no Rolante, no Rio Grande do Sul. Então, que tal? Um videozinho rápido, mas consegui mostrar para vocês o principal. E se você gostou, então, marque uma visita comigo pelo telefone. 519-9428-1987, meu site, darlecorretor.com.br. Detalhes, documentação, pequeno, sempre o contrato de compra e venda, né? Mas tudo vai estar na descrição do vídeo. Forte abraço, agora o seu contato. E as laranjeiras, ó. Carregadinhas. Laranja de umbigo, limão, cidro. Legal? Cidro, esse aqui. Laranja de umbigo, limão, bergamota também, né? Uma poca aqui. Pocã, legal. Bananas. Muito bom. Aqui é a estradinha, pessoal. Cerca de uma cerquinha bacana. Que linda essa chacrinha aqui. Gostei de verdade, viu? Ali embaixo, olha só. Que lugar... Tudo limpinho. Sim, sim. Aqui é a frente, pessoal. Fim da chacra. Ela fica bem em frente, uma chacra que eu já não servo aqui. A chacra da Jabuticabas. Em frente, aqui no rolante, na glória. Aqui tem água encanada na rua. Água encanada, quer dizer. Pronto. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.